Are you ready for fun? Of course my friend! Let's sing, let's dance! Kuduru House! Kuduru House! Are you ready for fun? Tu és o sol que enquece a alma, baby A luz que inspira em minha calma, baby É ti que eu amo, ai tu, ai tu É ti que eu quero, ai tu, ai tu My body so belongs to me I love you, ai tu, ai tu Say I need you, ai tu, ai tu I love you, ai tu, ai tu Say I need you, ai tu, ai tu Come on! Come on! Kuduru House! Kuduru House! Hey! Kuduru House! Eu vou te alembrir! Ouro do e o ano, e quero Ele vai Berliar de amor comigo Um baby! Fazendo a paixão nosso ao brigo Vai vai! Se você me ama, eu acredito que você tem Eu costo estar bem, só para mim Meu coração só me ama Eu amo você, eu me amei 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 Eu amo você Let's go Eu amo você, eu me amei Eu amor você eu, eu me amei Eu amo você, eu me amei Eu amo você eu, eu me amei Rame, I love you, Rame, I need you Rame, I want you, I do, I do, I do, I do Rame, I love you, Rame, I need you Rame, I want you, I do, I do, I do, I do If you love me, I forgive you I cost the stars, baby, just for you My body and soul belongs to you Faça um barulho Clap your hands Come on Are you ready? Come on Dance, love, joy Rame, I love you, Rame, I love you Come on Let's go Come on Don't go, I love you, Rame, I love you, Rame, I love you Let's go Say my now I do, I do Say my now I do, I do Se inscreva no canal.